E eu, Cadote Koch, com o deporte. E o general novo de FIFA, o cumprista de Koussu, trobeu novo que a espere. E a estrella de bascetbol está seguindo com o programa de treinamento para o Sú Munchanã. Aunque não tem fecha para o próximo campeonato para o Sú Munchanã, a estrella está seguindo com o treinamento todo dia de cima e todo mundo está chegando, já que não quer o bascetbol. É entusiasmo sempre por ter que ir no clube. E agora não é um clube que é um clube muito grande, que é um clube muito grande do time. Mas uma vez, temos um clube assim, na torta que vem para o outro, Mas a maioria das outras escolas, o que não tem três, quatro dias por semana, quando tem outro. O que é amizade com a gente, o que é ambiente, quando tem que ir para o treinamento, e não está salta aí. E você já vem, você não tem que ir para o treinamento normal em cima? Correto. Já na luna, já vem, nós temos treinamento normal para muitos anos, e já vem, nós temos que ir para o treinamento, onde nós estamos jogando. Mas a gente tem que ir para mim, nós temos um time mais grande, então nós temos a chance de partir de um time de um time diferente grupo, e nós vamos jogando um novo tornoio. Você está a partir de um time de cadete, outra categoria, como é que está? Não, já vieram, nós temos um grupo de mini com passarela, e dia de cadete, e são grandes, e são adultos, e estão chegando para o domingo. E tem uma hora que, um pouco de entusiasmo, já me sou um campeonato, não dá uma, não? Correto, nós temos que, praticamente, um ano acaba, e todos os dias vieram, todos os dias vieram, e todos os dias estão bem feitos para o jogo. Então, se você não tem mais ganas, estão bem feitos. Eu não sei a faculdade, se escuta a cerca, ou seja, o time de basquetbol, estrelas, vai fazer algo para ter muita grande beleza? Não, em manhã, nós temos um basquetbol camp, que é uma estrela mais organizada, mas também é um basquetbol camp de estrelas, e também nós temos treinamento normal, e tem duas semanas, uma semana, nós temos que tomar um limite para concentrar o campo, e depois de isso, amanhã, como eu sei, nós estamos bem com o treinamento. Então, um semana, duas, depende de quanto tempo você tem, não? Correto, mais tanto, é um semana, um ano passado. Sim, sim, mas agora, você está satisfeita com a chance de chegar, enquanto é um campeonato regular? Não, é um campeonato de praticamente um mês, mas eu, para o mês, fim de abril, não é o fim de abril, então, nunca, eu não perdi muito, não tem o treinamento, não tem o treinamento, não tem o suficiente para jogar, não tem o treinamento, então, isso é um treinamento para o treinamento, isso é algo muito satisfeito para nós, como treinadores, estamos na nossa estrela. E 52 dias de aula para jogar no Olímpico Comsa na Rio, informação de Aruba Bank e Banco Olímpico. Não é um dia, amanhã noite, Dakota RCA é a primeira jogada de play-off final, coração para deporte, amanhã noite, para o Chorid May, Tall Boy, Violinas e Max Gomes, e é dama também na play-off final de futebol da Comsa, é dama na RCA e Britânia da Topa Chapierna na primeira jogada de play-off final de futebol, damas.